Para a música. O que eu estava determinado num espaço que não é permitido é você resistir a algo, porque eu percebia que quanto mais eu entrava naquilo, mais eu acessava algo em mim que estava escondido, que eu não conseguia, que não podia ser nos meios que eu circulo. Casa, escola, faculdade, sociedade. O Vogue e a capoeira são duas manifestações de libertação em sociedade. Eram corpos, eram corpos que não podiam se expressar, eram corpos que não estavam onde eles queriam estar e de alguma forma eles precisavam gritar, cada um com a sua maneira de gritar com o corpo. A potência de um corpo que está aqui e ficar aqui e você poder pegar o ser LGBT, que é toda essa força que o Vogue já entendeu, mas não ocupa todos os lugares por óbvias razões sociais. E você entender como chegar com malandragem da capoeira é você conseguir misturar duas coisas, você traz potência. É o malandro que entendeu que é potente.